Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos indo para Vespaziano Correia, nós vamos visitar os trilhos de trem Eu tô indo com o meu noivo Elias, dá oi, para o vlog, dá oi E com a minha mãe, mãe dá oi E a gente vai visitar hoje e eu vou planar vocês comigo E é isso aí, vocês dão um like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse E é isso aí E aqui temos uma ponte, né, por cima Bem lindo Chegamos em Vespaziano Correia Vespaziano Correia, como temos, é uma cidade bem pequena Umas casinhas também, tudo organizadinho É bem fofinho E umas casas lindas aqui E antigas Agora a gente entrou aqui numa estrada de chão E estamos indo para o viaduto 13 São exatamente 11 quilômetros Quanto? 5 quilômetros 5 quilômetros até o viaduto 13 Chegamos aqui Aqui é o viaduto 13 Aqui é o viaduto 13 A gente está abaixo dele Olha o tamanho disso, é muito gigante É enorme Imagina lá em cima E agora a gente vai ir para lá E seguindo esse caminho aqui Tem uma placa Avisando que Vai para a cascata Pode ser que a gente vá fazer Hoje ainda Daí eu filmo Mas é enorme É gigante E aqui a gente achou uma trilha Que vai para um rio E eu vou seguir aqui Para a gente encontrar o rio juntos Acabamos de chegar aqui E a gente está aqui no túnel E lá é o viaduto Todo esse aqui é o viaduto no caso Mas a gente está aqui no túnel Ai sim E agora a gente vai entrar aqui no túnel Passa a trem aqui Se passar a trem se atira Olha que legal Dá um oi Dá um oi, mãe Nossa Oi Gente, é muito pretinho Isso aqui tem a clima de montanha É muito assustador E a gente está aqui dentro agora Já está chegando no final Mas pensa no medo Que a gente ficou Né, mãe? Aham Mãe Isso aqui é muito Muito pequeno Mas dá um medo horrível Chegamos aqui No vazado Meu Deus E tem mais para frente ainda E aqui Cuidado, mãe Olha só essa sapata Ali é um peral Isso aqui parece um bunker Vou mostrar para vocês Que coisa mais linda Olha isso Dá um oi Olha aquela casa Ai, olha mãe Tá, oi Olha isso É um peral gigante É muito grande Nossa, é uma visão muito linda E estamos chegando no final do túnel Meu Deus Dá um medo gigante É muito escuro Mas é muito legal É muito fresquinho aqui dentro Muito bom Chegamos aqui Aparentemente era para ser uma cascata aqui, né? Mas eu vou tudo grudar E vamos sair daqui E ele vai passar por aqui Olha o eco que dá aqui, ó Chegamos E ele vai passar por aqui E agora a gente tá aqui nos trilhos E é muito, muito linda Que vale muito a pena ver É muito linda Ali tem um vão A mãe Eu vou subir aqui agora Olha isso Gente, olha A altura disso Vocês lembram que a gente tava lá embaixo Ou a gente tava lá, ó Naquela estradinha É muito, muito alto Mas o dia tá maravilhoso De lindo Mas tá um calor horrível Mas graças a Deus por isso Agora a gente tá indo No viaduto 11 Estamos fazendo mais uma caminhadinha, né Pessoal Olhem aqui Olha o Elias O Elias já tá acabado, né A gente que teve que convencer ele aí Ai, mas é bem bonito aqui Quando vocês vierem, vocês vão gostar Pois é pessoal, estamos aqui Esse viaduto ele não tem nenhuma proteção dos lados Ele é extremamente perigoso E a gente veio aqui mesmo Só pra gente olhar Porque a vista aqui Que tem aqui É muito linda Claro que a gente Não vai chegar pertinho, né De nada Mas é muito linda Dá muito medo Sai, Elias Ah, tu vai ir lá Olha aqui, Elias Mas até aqui dá pra ir, ó Dá medo Travei Confesso Confesso que eu travei Mas deu tudo certo Agora a gente vai voltar E acho que a gente vai pra casa Tomar um sorvete Tomar uma água Agora estamos voltando pra casa Cansados Acabados Depois de ter caminhado muito Gostou do passeio, Rami? Gostou, mãe? Gostei Eu também gostei muito do passeio E se você chegou até aqui Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um beijo E até mais